Hoje aqui no podcast natação, treinamento esportivo em algo a mais, eu apresento para vocês um artigo da série 1 mais ou menos 10. As crianças aprendem melhor as habilidades aquáticas em piscina rasa ou piscina funda. Vem comigo aqui no 1 mais ou menos 10 que a gente vai descobrir. Eu vou apresentar para vocês um artigo publicado em 2012 de um grupo de pesquisadores portugueses e o título do trabalho é mais ou menos o seguinte, o efeito do desenvolvimento das habilidades aquáticas em crianças pré-escolares que tiveram aula em piscina rasa e piscina funda. Então a proposta do estudo é basicamente essa, a gente tem um grupo de crianças que aprenderam as habilidades aquáticas em piscina rasa e um grupo que aprendeu em piscina funda e eles vão comparar esse processo de aprendizagem em 6 meses, em 12 meses, em 18 meses. Vamos aos objetivos aqui do estudo. Então o primeiro objetivo, analisar a diferença entre os métodos de ensino utilizados pelos professores em piscina rasa e piscina funda. Será que os professores que ministram a aula em piscina rasa, eles utilizam propostas metodológicas diferentes dos professores que ministram as aulas em piscina funda? E aqui por metodologia os autores entendem que é o objetivo da aula, a utilização de materiais, aquilo que realmente foi ensinado. Além disso, como eu já tinha dito para vocês, verificar se após 6 meses, 12 meses ou 18 meses de aula, a gente encontraria diferença nesses dois grupos de alunos. Na introdução eles trazem para a gente que há essa preocupação em colocar as crianças nas aulas de natação, porque é uma maneira que a maioria das pessoas acreditam de prevenir o afogamento, diminuir a quantidade de morte por afogamento, sendo que até 5 anos essa taxa de mortalidade por afogamento é muito grande nas crianças. De qualquer maneira, os autores reconhecem que não, apesar da gente fazer essa associação no nosso dia a dia, não existe nenhum tipo de estudo que faça essa relação, que mostre realmente que essas experiências, que a aquisição dessas habilidades aquáticas pelas crianças pode preveni-las de uma situação de afogamento. Então, por isso é muito importante que mesmo que essas crianças façam aula de natação, os responsáveis, os pais estejam o tempo inteiro atentos aos momentos de lazer dessas crianças, porque no momento de prática o professor terá essa responsabilidade. Eu defendo também, e existem diversos outros estudos que trazem mais ou menos essa discussão, a importância da gente ensinar as habilidades aquáticas, mas quando a gente pensa em habilidades no ambiente aquático, a gente está pensando não só na parte procedimental, que é o saber fazer, mas também a parte conceitual, tudo aquilo que a criança deveria entender daquele ambiente e daquilo que ela faz, e também a parte atitudinal, que são os valores, as atitudes que a gente gostaria que essas crianças tivessem. Apesar dos estudos reconhecerem essa importância e alguns professores tentarem colocar isso em prática, a dificuldade que eu ainda vejo é que os professores não sabem exatamente o que desenvolver de conceitual e atitudinal, e no finalzinho eu vou estar falando um pouquinho sobre isso para vocês. Então já é bem consagrado, e todos os professores sabem disso, que é importante que a criança passe por essa primeira etapa de adaptação ao homem aquático, para que ela adquira o mínimo possível o domínio dessas habilidades aquáticas, o controle do corpo dentro da água. E no caso aqui, a gente tem que entender que na maior parte das vezes, as crianças de 3, 4, 5 anos, elas são completamente inaptas, né? Elas não têm essa condição de ficar no ambiente aquático e por isso precisam da aula de natação. Dentro dessa proposta das aulas de natação, ele divide para a gente aqui dois grupos de metodologias ou abordagens que são utilizadas. Uma primeira que ele chama de tradicional, que ele considera que ela é mais sequencial, fixa, padronizada. E por causa disso, na opinião deles, ela tende a ser mais centrada no professor. E outras abordagens que são mais globais, que ensinam os movimentos a partir de uma vivência global dos conteúdos dentro das aulas. Ele traz como exemplo aqui os jogos aquáticos e por isso essas abordagens, essas atividades tendem a ser mais interessantes para os alunos e criativas. Particularmente, a minha crítica é, por que uma aula não pode ser planejada, organizada e ao mesmo tempo ser criativa e desenvolver ou estimular essa maior felicidade e vontade de participar das aulas? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Então, o meu entendimento é, se a aula for planejada, vai ficar até mais fácil para o professor entender que tipos de conteúdos são mais interessantes de serem ensinados com o método mais centrado no aluno, que tipos de conteúdos para aquela turma, para aquela condição, para aquele ambiente de piscina, para a quantidade de alunos que eu tenho, que são mais interessantes de serem ensinados utilizando um outro método. Então, na minha opinião, as aulas têm que ser planejadas e têm que oportunizar que alguns métodos, que em alguns momentos, sejam centrados no aluno. E o autor continua destacando isso. Quando o professor estiver planejando a aula dele, ele tem que levar em consideração alguns critérios, como o número de alunos por turma, a utilização de materiais didáticos, a quantidade de aulas por semana, a duração dessas aulas e, inclusive, que aí está o foco do estudo, considerar o ensino em piscina rasa ou piscina funda. Ele considera que piscina rasa são as piscinas entre 65 centímetros e 1 metro e as piscinas fundas são aquelas entre 1 e 2 metros. Nesse estudo, então, ele vai avaliar crianças de 4 anos e essa piscina de 1 metro, então, é uma piscina que as crianças conseguem colocar o pé no chão. Isso traz mais segurança para as crianças, mais segurança para o professor na hora de conduzir a aula e, por outro lado, as piscinas mais fundas, como as crianças não dão o pé, o professor tem que ter uma preocupação extra. Isso aqui me lembra uma época que eu trabalhei com crianças na fase de adaptação ao meio aquático. Eu tinha uma turminha lá de 3 a 5 alunos, mais ou menos, ainda bem que era uma turma pequena e, na parte mais rasa da piscina, as crianças não davam o pé. E eu não tinha nenhum material como boias de braço para poder utilizar e eram crianças realmente iniciantes. Então, por diversas vezes, as crianças tinham que ficar sentadas na borda, eu fazia uma atividade com uma criança, depois retornava com a criança para a borda, depois fazia uma atividade com uma outra criança. E isso era bem ruim para elas e para mim, porque a aula não rendia, elas não aproveitavam bem o tempo de aula e as coisas não aconteciam da maneira que eu gostaria que acontecesse. Então, realmente, ministrar uma aula em piscina funda, funda para a criança que está fazendo aquela aula, acaba sendo um complicador que o professor tem que ter essa preocupação. Participaram do estudo 32 professores com idade média de 29, 30 anos. Esse grupo de professores foi dividido em dois subgrupos. 16 professores ministraram as aulas em piscina funda. Esse grupo de professores tinha uma experiência média de 4 anos e meio. E 16 professores ministraram a aula em piscina rasa, com uma experiência de cerca de 5 anos e meio com o ensino da natação. As aulas foram conduzidas com o professor dentro da piscina e eles tinham cerca de 8 alunos por turma. Esse é um ponto muito importante, principalmente para as aulas em piscina funda. Participaram 98 crianças com 4 anos de idade. 50 dessas crianças fizeram a aula em piscina funda e 48 crianças fizeram as aulas em piscina rasa. Então, um número bem próximo. As aulas foram realizadas duas vezes por semana, tinham a duração de 40 minutos. Todas elas partiram, teoricamente, do zero, porque nunca tinham feito a aula de natação. Então, elas iniciaram o processo juntas e foram avaliadas as habilidades aquáticas em 6, 12 e 18 meses. Esses professores, para que os pesquisadores conhecessem um pouquinho da metodologia de ensino utilizada, foram avaliados de maneira retrospectiva. Então, depois que passou o tempo de avaliação, de condução das aulas, do estudo, eles foram e perguntaram aos professores questões para poder conhecer um pouquinho da metodologia. Essas questões foram divididas em três grandes grupos aqui. No grupo 1, questões relacionadas ao objetivo da aula. Qual era o objetivo dessa etapa de adaptação ao meio aquático para essas crianças de 4 anos? Lembrando que é piscina funda e piscina rasa. Perguntaram também questões relacionadas a utilização de materiais didáticos e também as habilidades aquáticas que foram ensinadas, ou seja, os conteúdos de ensino que foram desenvolvidos. Para que vocês entendam um pouquinho melhor isso, por exemplo, aqui na parte dos objetivos do ensino, eles fizeram algumas perguntas sobre o que eles objetivavam e os professores deveriam responder se concordavam que aquilo aconteceu ou se não concordavam que aquilo aconteceu. Questões como, por exemplo, sobrevivência na água. Aí o professor falava, pô, era um objetivo, concordo. Ou então, não, não era um objetivo das minhas aulas, não concordo. Então, sobrevivência na água, aprender qualquer nado formal, não sentir medo na água, promover uma atividade prazerosa, desenvolver os nados competitivos. Então, eles elencaram esses como possíveis objetivos pra esses professores. No segundo grupo, que é em relação à utilização de materiais utilizados, as respostas poderiam ser sempre, ou seja, utilizava sempre, utilizava às vezes, raramente ou nunca. As opções eram, não utiliza nenhum material. Então, eu perguntava lá pro professor, qual era a frequência que você não utilizava nenhum material? Ele poderia colocar sempre, às vezes, raramente ou nunca. Nenhum material, prancha flutuante, boia de braço, macarrão, pequenos bastões, argolas ou os arcos não flutuantes. E tinham outros materiais também. Então, eles indicavam lá os materiais e os professores indicavam a frequência que esses materiais foram utilizados nas aulas. E por último, as habilidades aquáticas que poderiam ser ensinadas. que foram ensinadas. E as respostas também eram sempre, às vezes, raramente ou nunca. As habilidades foram entrar na água, orientação e ajuste do corpo na água, imersão, flutuação, padrão de perna, que é movimentação de perna, movimento combinado, então qualquer atividade que desenvolvia mais de um conteúdo ao mesmo tempo, deslize, giros e torções, salto direcionado, então com a ajuda do professor, e também a respiração. Particularmente, eu acredito que isso aqui não esteja em ordem pedagógica, tá bom? São só os conteúdos e os professores respondiam a frequência que isso era utilizado. Para poder avaliar a habilidade aquática, foram utilizados 17 itens. Alguns desses itens poderiam ter níveis de desempenho de até 3 escalas ou até 5 escalas, isso para a gente não é importante, eu só vou falar quais são esses itens. 1. Entrar na água 2. Orientação e ajuste na posição vertical 3. Controle da respiração, que significava afundar o rosto e abrir os olhos 4. Flutuação na horizontal 5. Posição corporal no deslize ventral 6. Posição corporal no deslize dorsal 7. Posição corporal na rotação longitudinal durante o deslize então fazer o deslize e fazer um giro no eixo longitudinal 8. Posição corporal na cambalhota frontal e dorsal 9. Pernada com controle da respiração na posição ventral com prancha flutuante e o 10. A mesma coisa, sem prancha flutuante o 11. Pernada com controle da respiração só que na posição dorsal, com prancha e o 12. A mesma coisa, pernada com respiração na posição dorsal, só que sem prancha 13. Salto com entrada pelos pés então um salto em pé 14. Salto com entrada na água pela cabeça como se fosse um salto de ponta 15. Autonomia na piscina funda e ele considerava autonomia como a capacidade de fazer deslocamento de braço e perna 16. Flutuação vertical em piscina funda e 17. Imersão em piscina funda aqui eu faço uma consideração que os autores não fazem que é a seguinte a gente deveria ter em mente que eu só tenho condições ou pelo menos eu só deveria avaliar aquilo que eu ensino se eu estou avaliando coisas que eu não ensino é lógico que o desempenho vai ser ruim de qualquer maneira e eu percebi que isso aconteceu no estudo eles verificaram se os professores ensinaram determinados conteúdos mas na hora de avaliar tinham mais conteúdos do que aquilo que eles perguntaram se os professores ensinaram então vamos ver o que acontece que isso é interessante também vamos aqui para a parte de resultados e discussão em relação ao objetivo do professor então por que os professores conduziram as aulas lembrando que a gente tem um grupo de professores em piscina rasa e piscina funda então aqui a resposta era concordo ou não concordo ou discordo sobrevivência aquática nos dois grupos piscina rasa e funda a maior parte dos professores concorda com isso aprender a nadar tem uma divisão no grupo em água rasa mais ou menos metade e metade quando a gente fala já em piscina funda a maior parte dos professores consideraram que aprender a nadar era um tópico importante isso aqui merece uma discussão os autores consideram que quando a gente ministra uma aula em piscina funda muito possivelmente o professor vai estar logo preocupado em ensinar algum tipo de nado não precisa ser aqui os nados formais algum tipo de nado para as crianças porque isso é uma forma de garantir autonomia e segurança para elas então mesmo que o professor entenda em termos teóricos que a adaptação homeaquática não tem o objetivo de ensinar um dos nados o professor acaba tendo essa preocupação muito latente o professor da piscina funda por questões de segurança então só para vocês terem ideia que o aprender a nadar ficou na piscina rasa 9 concordam com isso e já na piscina funda 14 concordam com essa situação não ter medo da água 75% no grupo em piscina rasa concordam e a maior parte também 93% concorda em piscina funda ter diversão nadar por prazer nos dois grupos 100% concordaram desenvolver um nadador no futuro no grupo de piscina rasa 93% discorda e no grupo com piscina funda 68% discorda no final o que eles perceberam que em termos de objetivo não houve diferença significativa para esses itens entre os professores e eu acho que isso faz sentido porque a gente está falando de crianças de um mesmo nível que começaram do zero o objetivo em tese deveria ser o mesmo a diferença é se eu estou ensinando em piscina rasa ou funda a utilização dos materiais pode ser diferente os métodos que eu vou utilizar podem ser diferentes o tempo que necessário para poder ensinar um conteúdo numa condição de piscina numa outra pode ser diferente mas os objetivos deveriam ser os mesmos então isso é interessante mas por outro lado ele não fala se houve essa discussão do que deveria ser ensinado para aquele nível nada disso não parece que foi uma coisa assim meio que espontânea o professor acreditava que aquilo deveria ser ensinado e houve concordância entre os dois grupos pensando agora aqui no uso de materiais depois vocês veem essas questões com mais particularidade no artigo o link está aí na descrição do vídeo se você estiver me assistindo no YouTube se você estiver assistindo no podcast o link está na descrição aí do episódio tá bom mas o que eu gostaria de destacar aqui que em relação à utilização de nenhum material tinha lá a opção sempre, às vezes raramente ou nunca a gente percebe que os professores têm uma tendência muito grande de quererem utilizar um material aí é que a minha preocupação é que os autores não discutem isso mas utilizar o material por usar pode ser que não seja tão interessante para a aprendizagem o professor deveria utilizar o material porque ele tem um objetivo que tem que ser alcançado alguma coisa que tem que ser ensinada e utilizar o material é mais importante para aquilo destaco também a utilização das boias de braço que a maior parte das vezes os professores da piscina funda utilizam pelo menos utilizam mais do que os professores da piscina rasa e esse é um ponto meio que esperado por causa da preocupação com a segurança em relação a todos os outros materiais tubos flutuantes brinquedos que afundam e os outros materiais que eu já tinha indicado para vocês eles perceberam que a maior parte das vezes no geral a resposta foi às vezes tudo bem? isso pode acontecer porque apesar das vezes a gente entender que o material ele é elaborado ou desenvolvido pensando num propósito não significa que aquele material só possa ser utilizado por ensino de um conteúdo então você pode ter um material que adaptado ou não ele sirva a mais de um propósito se a gente for pensar agora nas habilidades aquáticas ensinadas em piscina rasa e em piscina funda mais uma vez olhem lá no artigo para que vocês vejam os pormenores mas o que eu gostaria de destacar aqui no geral não houve diferença entre os professores da piscina rasa e na piscina funda o que ele marca aqui como diferente que vale a pena a nossa atenção no geral o giro é uma atividade que foi pouco valorizada os giros as torções tanto em piscina rasa e em piscina funda eu acredito porque ainda há aquela ideia dos professores de que o giro se refere somente a cambalhota o giro significa a virada dos nados formais não se compreende que o giro pode ser meio giro um giro completo o giro pode ser uma cambalhota para frente para trás pode ser um giro no eixo longitudinal e por isso pessoal que o planejamento é importante então aquilo que eu falei para vocês não é que seja rígido mas você tem um planejamento para você saber por onde você vai caminhar quando você tem esse planejamento você entende quais atividades deveriam ser ensinadas mais para o início do processo para o meio e para o final do processo e se está planejado você não vai esquecer de ensinar se isso não está planejado a tendência é que o professor acabe dando importância a alguns conteúdos e esqueça outros conteúdos mas não porque aquilo não é importante para o aluno é porque o professor não se atentou que aquilo não foi ensinado ainda então o giro foi um conteúdo que foi pouco ensinado e eles consideraram que essa propulsão de braços e pernas que eram ensinar a nadar acabou sendo mais importante nos professores que ensinaram em piscina funda e isso se deve àquela questão que a gente falou relacionada à preocupação com o afogamento gerar o mínimo de segurança e autonomia para o aluno para que ele saiba se virar durante as aulas em piscina funda além disso ele traz aqui para a gente que os professores na maior parte das vezes ou às vezes eles ensinaram todos os conteúdos que eles destacaram tudo bem? é lógico que eles não estavam preocupados em criar uma ordem pedagógica como eu falei para vocês tudo bem tudo isso foi ensinado ao longo de 6 12 ou 18 meses mas o que foi ensinado mais para o início para o meio para o final do processo isso a gente não sabe eu acho que seria um erro tentar ensinar tudo ao mesmo tempo por mais que a gente tenha algumas atividades que possam exigir e possam desenvolver essas habilidades de maneira simultânea eu acho que isso é interessante de acontecer mais para o final do processo de aprendizagem do que para o início de aprendizagem vamos as comparações aqui do processo de aprendizagem em 6 12 e 18 meses o que eles encontraram que em 6 meses os dois grupos melhoraram bacana então 6 meses de aula de natação foi suficiente para poder gerar algum processo de aprendizagem mas as crianças que aprenderam essas habilidades aquáticas em piscina rasa tiveram um desempenho superior às crianças que aprenderam em piscina funda tá bom daqueles 17 itens os que não tiveram diferença foi o 2 orientação e ajuste na posição vertical que foi semelhante nos dois grupos controle da respiração que afundar o rosto e abrir os olhos que é um conteúdo extremamente simples foi semelhante nos dois grupos e autonomia na piscina funda que é o deslocamento de braço e perna que foi semelhante nos dois grupos todo o restante dos 17 itens ou seja 14 itens o pessoal que aprendeu as crianças que aprenderam em piscina rasa foram superiores às crianças que aprenderam em piscina funda e é lógico que apesar das crianças em piscina rasa terem apresentado um desempenho superior na maior parte dos itens o alcance não foi máximo a pontuação de habilidade para esses 17 itens não foi máximo em 12 meses as crianças que aprenderam em piscina rasa ainda tiveram alguns critérios superiores às crianças que estavam aprendendo em piscina funda no geral não houve diferença significativa mas pontualmente algumas habilidades ainda eram superiores nas crianças em piscina rasa que são o 4 flutuação na posição horizontal 6 posição corporal no deslize dorsal 7 posição corporal na rotação longitudinal durante o deslize pernada com controle da respiração na posição ventral sem prancha e pernada com controle da respiração dorsal sem prancha esses foram superiores nas crianças em piscina rasa o único que foi superior nas crianças em piscina funda foi a autonomia para o deslocamento tá bom? porque era uma atividade que possivelmente era muito realizada por esses professores apesar dessas diferenças em 6 e 12 meses terem mais tendenciosas para as crianças que estavam aprendendo em piscina rasa em 18 meses de aula isso é muito interessante não foi encontrado diferença para nenhum dos itens para nenhum dos 17 itens entre as crianças que aprenderam em piscina rasa e em piscina funda isso é bacana a gente entender porque assim por mais que existam essas dificuldades no processo inicial essa capacidade de aprender ela vai existir da mesma maneira a questão é o tempo a efetividade para poder aprender esses conteúdos é lógico a gente tem que entender também a limitação da ficha de avaliação a limitação de todo o processo mas de uma maneira geral o que a gente compreende é que nas etapas iniciais de aprendizagem seria mais interessante ter as experiências em piscina rasa se possível também fazer alguma coisa em piscina funda porque o processo de aprendizagem vai ser mais rápido do que uma criança que aprende só em piscina funda além disso também ficou evidente apesar dos autores não terem feito essa comparação em termos matemáticos utilizando os procedimentos de estatística que quanto mais tempo você faz de aula de natação melhor é o seu desenvolvimento se essa discussão foi importante para você possivelmente você vai gostar do meu curso adaptação ao meio aquático planejamento e condução das aulas o curso é disponível no meu site e você consegue ver aí na descrição o link para você ter acesso e se você acha que essa discussão pode ajudar algum colega me ajude a compartilhar um grande abraço e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto